Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Eu vou fazer isso. É o que você quer ir para a minha vida. Isso é o que eu venho de fazer. Jamais! Eu vou fazer isso aqui! Eu vou fazer isso aqui! Bem, eu vou falar com eles. Seguire! Vou com ela Isso é pra nós Isso é pra nós Isso vem lá Sim Assim Assim Você vem na cidade Customer na frente o que é o escravo morrer mas ela devolta do perigo pede mas aqui não vai virar o corpo se quiser se chique, a pou e ali ou veio? a gente não vai virar o povo não vai virar o povo ai não vai vai ali Tchau, tchau. 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 Tchau.